A paz do Senhor! Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Vida Abundante. Eu sou o pastor Luiz e este é o nosso momento de oração desta noite. Aquele momento de batalha, aquele momento em que nós nos colocamos de joelho diante do Deus Todo-Poderoso e pelo poder da oração, nós vamos transformando realidades, nós vamos vencendo os nossos desafios e nós vamos crescendo em comunhão com o nosso Deus. Sejam todos bem-vindos. E hoje a palavra para você colocar no seu coração nesta noite, a palavra é persistência. Persistência. Nós conquistamos muitas coisas diante de Deus pela persistência. Deus não age como a gente que de repente está sempre buscando algo assim muito rápido, como se for um fast food, como se for algo instantâneo. Não, Deus é um Deus que responde em qualquer momento, é verdade. Mas há realidades na nossa vida, há situações que a gente tem buscado vencer diante de Deus que só pela persistência em oração diante do Senhor é que chegaremos lá. E nesta noite eu quero, então, orar com você nesse sentido. Fique até o final deste vídeo porque Deus vai tocar a sua vida. Mas deixa eu fazer uma propaganda antes para vocês. Eu estou muito feliz, aliás, de trazer esta novidade. Na quarta-feira e também na sexta-feira, quartas e sexta, nós teremos aqui no canal Vida Abundante a participação especial, nesta semana que vem agora, da Patrícia Durães. Ela está gravando conteúdos especificamente para você, mulher. 75% do nosso público aqui é feminino, né? Então, eu estou trazendo também a Patrícia para compartilhar da palavra de Deus ao seu coração, minha irmã. Ela é uma benção. A Patrícia é uma adoradora, é uma mulher que louva a Deus como ninguém. Sempre sou muito edificado vendo ela louvar ao Senhor aqui hoje na nossa igreja em Campinas, antes na nossa igreja lá em Jundiaí. E uma benção, ela é uma benção. E eu já vi os dois primeiros vídeos que ela gravou. Eles estão ótimos. Eles estão maravilhosos. E uma beleza feminina, né? Para trazer um pouco mais de beleza aqui para esse canal. Afinal de contas, só o meu rosto que aparece, né? Fala sério, né? E a Patrícia estará, então, nos abençoando com aquilo que Deus tem colocado no coração dela. Então, quarta-feira e sexta-feira desta semana, nós teremos na oração da manhã, que a gente coloca aqui às quatro da manhã, a participação especial da Patrícia. E, possivelmente, ela continue com a gente fazendo esses conteúdos e vai ser maravilhoso. Gente, vamos então pensar nessa questão de persistência. Você conhece o texto bíblico que fala sobre o cego de Jericó. Aquele homem persistiu, 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 persistiu em oração, por assim dizer. Porque ele estava aclamando, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele tinha uma necessidade. Ele era cego. Ele queria ver. E ele buscou o Senhor. E ele buscou sem desistir. Tendo isso como pano de fundo, eu quero agora, junto com você, orar a Deus. Talvez você vai orar. Eu oro aqui, você ora aí. A nossa oração junta tem mais poder diante do Senhor. Você vai orar por aquele pedido que talvez você já tenha orado por ele centenas de vezes. Não tem problema. Faça isso mais uma vez. Porque Deus vai te ouvir. Vamos juntos? Senhor, nós estamos na tua presença nesta noite. E nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de adentrarmos, ó Deus, ao trono da graça, na tua presença. E aí, ó Deus, obtermos a nossa vitória. Senhor, quando nós nos ajoelhamos diante de ti. Ah, meu Deus. Esta oração poderosa que é feita em nome de Jesus é uma alavanca, Senhor, que move céus e terra a nosso favor. Senhor, quando nós colocamos o joelho no chão, abrimos a nossa boca e o nosso coração fala diante da tua face. Meu Deus, situações são mudadas, são alteradas. E agora, em nome de Jesus, eu profetizo, ó Pai, a resposta. Eu profetizo, meu Deus, a resolução desses pedidos e dessas necessidades que são deixadas diariamente aqui no canal Vida Abundante. Tanto são os pedidos, ó Deus, e diversos são as categorias. Mas eu sei que o Senhor tem a resposta certa, no tempo certo, para cada uma dessas realidades que são apresentadas diante de ti. Por isso, Senhor, eu apresento o teu filho, eu apresento a tua filha diante de ti e te peço, Senhor, usa agora, Pai, da ferramenta poderosa que o Senhor tem, que são os seus anjos, para trazer, ó Deus, as respostas que essas pessoas precisam. Eu me uno a elas agora em oração, Senhor, e te peço, Deus querido, estenda a tua mão sobre, agora, as pessoas aqui do canal Vida Abundante. Em nome de Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção e traz a resposta. Repreenda Satanás, anule, meu Deus, agora, pelo teu poder, as setas diabólicas na vida desta pessoa. E essa pessoa agora seja abençoada, restaurada, edificada na tua presença. Em nome de Jesus, eu abençoo e eu profetizo, Senhor, a resposta deste meu irmão, desta minha irmã, para este pedido, esta necessidade que eles colocaram aqui no teu altar. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Então, não se esqueça, próxima quarta-feira nós temos novidade aqui no canal, na oração da manhã. Fiquem com Deus. Até mais. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.